Olá alunos da TV Escola, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou Jefferson Oliveira e juntos nós vamos estudar a matemática do quarto e quinto ano. O tema da aula de hoje é medidas de tempo. Vamos começar? Bom, as medidas de tempo que nós conhecemos hoje foram utilizadas pela humanidade para registrar atividades do plantio. No Egito, na época da cheia, que ocorre de julho a setembro, há alagamentos das partes mais baixas do rio Nilo. Quando o volume do rio diminui, entre outubro e fevereiro, os nutrientes que favorecem a plantação ficam depositados nessas regiões. Entre março e junho ocorre a colheta. Bom, estima-se que o primeiro povo que marcou a passagem do tempo foram os babilônicos, habitantes da Mesopotâmia, entre 1950 a.C. e 539 a.C., para medir o tempo em frações menores que o dia e a noite. Eles inventaram o relógio de sol, que é esse que você está vendo aí na imagem. Por volta de 600 a.C., registra-se o aparecimento na Judéia, que é a parte montanhosa do sul da Palestina, dos relógios de água, clepsidras, e dos relógios de areia, ampulhetas. Com a observação e a análise do movimento do Sol e da Lua, das fases da Lua e da posição das estrelas, o ser humano construiu os primeiros calendários e, com a evolução da tecnologia, inventou um relógio que possibilitava medir o tempo em horas, minutos e segundos. Observem nessa imagem que nós temos aqui o Big Bang, um grande relógio, muito famoso, que fica localizado em Londres, na Inglaterra. Bom, observem essa situação. Bom, as crianças estão falando, nessa situação, do tempo. O relógio é um instrumento de medida utilizado para medir o tempo. Ele indica as horas, os minutos e alguns modelos mais modernos indicam os segundos. Nós temos aqui dois relógios. O relógio analógico, vejam que ele tem três ponteiros, tá? O ponteiro fininho, e se der para ver, ele está aqui de vermelho, ele indica os segundos. O ponteiro maiorzinho, ele indica os minutos. E o menorzinho indica as horas. E nós temos o relógio digital. E o relógio digital apresenta as horas em números. Bom, do lado esquerdo nós temos as horas. E do lado direito nós temos os minutos. O segundo é a unidade fundamental de medida de tempo. E seu símbolo é S. Unidades de tempo maiores que o segundo. Nós temos o minuto. O símbolo M e N valor 60 segundos. A hora. O símbolo H valor 60 minutos. Exemplos de como é feita a escrita correta das horas, tá? 2 horas e 15 minutos. Vamos fazer a abreviação. É igual a 2H 15 M e N. Outro exemplo. 7 horas e 30 minutos. Para representar horas em minutos e minutos em segundos, multiplicamos o número por 60. Olha só o exemplo. 3 horas. Nós multiplicamos. 3 vezes 60 é igual a 180 minutos. Essa foi a transformação de horas para minutos. Vamos transformar minutos em segundos. Para isso, basta multiplicarmos. Nós temos aqui no exemplo 5 minutos vezes 60. 5 vezes 60 é igual a 300 segundos. Para representar segundos em minutos e minutos em horas, dividimos o número por 60. Olha o exemplo. 240 minutos. Vamos transformar aqui em horas. É só dividir. 240 dividido por 60 é igual a 4 horas. Nós temos aqui no segundo exemplo. 600 segundos, tá? Vamos dividir. 600 dividido por 60 é igual a 10 minutos. Essa foi a transformação de segundos para minutos. Basta dividir aqui, 600 dividido por 60, que é igual a 10 minutos. Bom, gente. As horas, elas não são agrupadas de acordo com o sistema sexagesimal. Elas são agrupadas em dias. Então, um dia é igual a 24 horas. Nós temos outras unidades de medida de tempo. Olha só. Uma semana corresponde a 7 dias. Quisena, 15 dias. Bimestre, 2 meses. Trimestre, 3 meses. Quadrimestre, 4 meses. Semestre, 6 meses. Ano, 12 meses. Mês é relativo. Tem ano que tem 28 dias, outro 29, 30 ou 31. O ano normal, 365 dias. O ano bissexto, 366 dias. Bíênio é igual a 2 anos. Triênio, 3 anos. Quinquênio, 5 anos. Década, 10 anos. Século, 100 anos. Milênio, 1000 anos. Bom, eu tenho certeza que você prestou bastante atenção durante a aula. Agora é a sua vez de colocar em prática. Portanto, pegue o seu caderno e a sua caneta e faça a anotação do desafio. Padilha é atleta e hoje, em seu treino, ele nadou 1 hora e meia. Depois, correu por 30 minutos e pedalou por 1 hora. Quanto tempo durou o treino de padilha? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço virtual e até a próxima!